Fala pessoal, eu sou o Spencer, Biotecnologia News está no ar, uma produção do canal Innova Plus. Hoje é 9 de abril com notícias sobre o tema biotecnologia e postagens disponibilizadas na internet no período de 31 de março a 5 de abril de 2023. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Ah, você já está inscrito? Tão massa. Muito obrigado pela força. Aproveita e aperta o sininho e notificações para ficar a par das novidades. Toda semana são disponibilizados mais de uma dezenda de novos vídeos. Não se esqueça, curta-os e compartilhe-os em suas redes sociais. Sua participação é importante para desenvolvimento do nosso trabalho, crescimento e engajamento do canal. Os destaques de hoje são os seguintes. 31 de março, L'Oreal investe em empreendimentos de biotecnologia para desenvolvimento de ingredientes de origem vegetal. Disponibilizado no portal Guia da Farmácia. E ainda, 4 de abril de 2023, Delegação Cubana visita em prensa mista com a China em biotecnologia. Disponibilizado no portal Prensa Latina. Vamos às postagens de hoje. Universidade Federal do Ceará. 30 de março, divulgou. Abertas inscrições para o terceiro workshop de biotecnologia em produtos farmacêuticos. Estão abertas até 15 de abril as inscrições via formular online ao terceiro workshop de biotecnologia em produtos farmacêuticos, desenvolvimento, produção, regulamentação e empreendedorismo. Realizado pelo Núcleo de Pesquisas em Desenvolvimento de Medicamentos, NPDM, da Universidade Federal do Ceará. O evento acontecerá de 24 a 26 de maio, em Fortaleza. Com o objetivo de integrar academia e setor empresarial, a iniciativa enfoca as conexões entre saúde e inovação tecnológica, na discussão dos seguintes temas. Imunobiológicos, neoplasia hematológica, terapia de câncer, nanobiotecnologia, células-tronco, inovação e empreendedorismo. Portal Guia da Farmácia. Primeiro destaque de hoje. 31 de março, L'Oreal investe em empreendimentos de biotecnologia para desenvolvimento de ingredientes de origem vegetal. O grupo L'Oreal anuncia novo investimento em empreendimento liderado pela Geno, empresa de biotecnologia para criar alternativas sustentáveis para ingredientes chaves em produtos de beleza. L'Oreal será um membro fundador juntamente da Unilever e Cal. O investimento feito pelo Fundo Corporativo de Capital de Empreendimentos da empresa, Boulde irá apoiar a criação de ingredientes novos e sustentáveis, derivados de organismos vivos. Através da expertise em biotecnologia da Geno, L'Oreal irá substituir ingredientes tradicionais, com alternativos bio-based, tais como aquelas feitas de açúcares de origem vegetal. Estes novos ingredientes serão usados em vários produtos da empresa, fazendo um avanço significante em direção ao objetivo de ter 100% das fórmulas pensadas ecologicamente e 95% de ingredientes de fontes renováveis e abundantes. O Portal Distribuição Hoje, sobre a mesma temática, 31 de março, L'Oreal investe em empresas de biotecnologia para desenvolver ingredientes à base de plantas. De acordo com o Portal Distribuição Hoje, o objetivo é substituir os ingredientes tradicionais por alternativas de base biológica, como as feitas a partir de açúcares à base de plantas. Desta maneira, contribuindo para a meta da L'Oreal de utilizar fórmulas e ingredientes 100% orgânicos, que são 95% obtidos a partir de fontes renováveis ou abundantes. Na L'Oreal, acreditamos que a ciência tem o poder de criar um mundo melhor e estamos comprometidos em usar a nossa experiência para impulsionar mudanças positivas na indústria da beleza. É por isso que fizemos das Green Sciences a pedra angular da nossa investigação, fecha aspas, desde a Diretora de Investigação, Inovação e Tecnologia da empresa Bárbara Lavernos. CNN Brasil, 1º de abril A importância da biotecnologia para o desenvolvimento da Amazônia O Brasil e o mundo têm buscado formas para avançar no processo produtivo e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental para criar um ambiente adequado para a economia mais sustentável. Trata-se de um grande desafio em que, para alcançar êxito, é preciso utilizar ferramentas modernas, baseadas em ciência, que podem otimizar, por exemplo, a produção de plásticos piodegradáveis, a redução de metais tóxicos no ambiente e a produção de piocombustíveis e insumos para diferentes segmentos. Rádio Guaíba 1º de abril O Centro de Referência em Biotecnologia Verde será criado em São Paulo. O objetivo de desenvolver tecnologias inovadoras totalmente nacionais para a agricultura sustentável e amigas do meio ambiente será criado no âmbito do programa IPT Open Experience, um centro de referência em biotecnologia com foco no desenvolvimento de soluções voltadas à agricultura tropical. O projeto, com investimentos em torno de R$ 50 milhões, é fruto da parceria entre a empresa catarinense Sempre Agitec, por meio de sua divisão de inovação, a UIN, com o IPT. O lançamento ocorreu em cerimônia com a presença da diretora-presidente do IPT, Liedi Bernucci, o CEO da Sempre Agitec, Fernando Presotto, o diretor de PDI, Hugo Molinari, o CFO, Rogério Marques e a gerente de biotecnologia, Samanta Abad. São Bento em Foco, 3 de abril Startup de biotecnologia, Unlearned.ai, levanta R$ 15 milhões de dólares Diretora da OpenAI, AI se junta ao Conselho Matéria da Reuters A Unlearned.ai, dona de uma plataforma de aprendizagem de máquina que cria perfis de gêmeos digitais de pacientes em ensaios clínicos, levantou R$ 15 milhões de dólares para expandir parcerias e acelerar a aprovação regulatória, disse a empresa Reuters na terça-feira. Um investimento da Radical Ventures e da Whittington Ventures avaliou a startup em R$ 265 milhões de dólares, disse a empresa. Mira Murat, diretora de tecnologia da OpenAI, apoiada pela Microsoft, está se juntando ao Conselho da Startup. Prensa Latina, segundo destaque, 4 de abril Delegacia Cubana visita a empresa mista com a China em biotecnologia A equipe foi chefiada pelo vice-primeiro-ministro Jorge Luiz Perdomo, que teve a oportunidade de se atualizar sobre o funcionamento das instalações, a capacidade produtiva e o desempenho dos trabalhadores do centro Perdomo, definiu a empresa como uma plataforma importante para fortalecer ainda mais a cooperação biotecnológica entre Cuba e China, depois de recordar sua contribuição para enfrentar a pandemia em ambos os países, com o fornecimento de interferon recombinante humano e outras preparações como a nasalferon. Destacou ainda a transferência e utilização de tecnologias inovadoras criadas na ilha e com grande impacto no bem-estar e saúde dos dois povos. O EFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, em 5 de abril, divulgou Pós-graduação em Biotecnologia, promove a aula inaugural dia 14. O Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, PPG Biotec, da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, realiza do dia 14 de abril às 8h30 a aula inaugural do semestre de 2023.1. O evento que tem como tema Inovação e Empreendedorismo no Ambiente Acadêmico será apresentado pelo professor doutor Antônio Adilton Oliveira Carneiro, da Universidade de São Paulo, USP, e presidente do Supera Parque de Inovação Tecnológica de Ribeirão Preto. O encontro vai ocorrer no auditório do prédio da Lab BiOFES. A aula inaugural tem o objetivo de conectar docentes, discentes e profissionais, proporcionar trocas de experiências e aumentar a interação entre todos do programa. Outras informações através do perfil do Instagram arroba ppgbiotecufs do site www.ppgbiotec.com.br Essas foram as postagens de hoje de Informativo Biotecnologia News. Mais uma vez eu te peço, faça sua inscrição em nosso canal no YouTube, é rápido e grátis, aperte o sininho de notificações para saber das novidades, e curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Siga-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no LinkedIn. Muito obrigado, paz e saúde e até a próxima edição de um Biotecnologia News.